O que Deus usou Joseph Smith, um homem sem instrução, para trazer à luz o Livro de Mormon? Embora Joseph tenha recebido uma educação básica antes de traduzir o Livro de Mormon, seus amigos e familiares, associados e até mesmo críticos, todos o descreveram como relativamente iletrado. Sua esposa, Emma, por exemplo, insistiu que na época da tradução, Joseph não era capaz de escrever nem ditar uma carta coerente e bem anunciada. Martin Harris também declarou que Joseph era um escritor ruim e não conseguia nem mesmo redigir um bilhete, pois sua educação era muito limitada. A mostra dos primeiros escritos de Joseph, incluindo sua falta de pontuação e palavras com erros ortográficos, ajudam a confirmar essas descrições. Por exemplo, o próprio Joseph declarou que ele havia sido Outro fator importante é que a situação financeira da família Smith exigia longas horas de trabalho de todos os que eram capazes de trabalhar. Com isso em mente, um estudioso da literatura argumentou que Joseph simplesmente não teria tempo para ler extensivamente, fazer pesquisas, elaborar vários rascunhos e enredo, personagens, cenários, vários pontos de vista e todos os estilos retóricos que constituem a narrativa de mais de 500 páginas do Livro de Mormon. Mesmo que tivesse tempo, ele claramente não teve as oportunidades educacionais e o desenvolvimento literário que todos os grandes escritores de sua época parecem ter tido. No entanto, apesar dessas limitações, Joseph Smith, ao contrário de outros autores notáveis do século XIX, produziu uma obra-prima literária e escriturística logo no início de seu desenvolvimento como escritor. Diversos estudos demonstram que o Livro de Mormon é muito mais complexo, sofisticado e historicamente autêntico do que muitos percebem. No entanto, de alguma forma, foi trazido ao mundo por um fazendeiro leigo de 23 anos de idade, que ditou seu longo texto em não mais do que 74 dias úteis, sem anotações ou materiais de referência e sem nenhuma revisão substancial. A falta de educação formal e experiência de Joseph enfatiza grandemente a natureza milagrosa e divina da tradução do Livro de Mormon. Essas características também cumprem a profecia de Néfi de que o Livro de Mormon nos seria dado por um homem que não é instruído. E agora, você sabe o porquê.